O cantador de 2016 está permitido virar a candela. O que é o piano que está esperando. A noite está a suceder. A APA é a última acrobação musical. E não tem cinco. E não tem nada. Tem o segundo ano de 2016. Ganado maior de sombra. Jarnice, feliz noite. Feliz noite. Bom pensamento para a noite. O ano de 2017 ganado é o ano que eu tive aqui. O que é isso? O ano de 2017 ganado é o ano que eu fui ao teatro para tratar de sobrepasar. O que eu comi assim. Então, me tive uma super boa saúde. Me dá um pouco satisfecho comer. Então, a noite está para chamar. Que menos tem guai. Aquele lenço aqui. Quando eu me chamo de coisa bom. Abundância, união, paz. Tudo isso aí, não. Para o sol. O compositor tem cinco composições. E há quatro mais. Você está sentindo bom. Você compara que o outro. Não está a paz. Não está a paz. Não está a paz. Não está a paz. Sim. Cada um está a um. A gente tem cinco tanques para ver cada um de nós. Eu tenho que participar. Já não está a paz. 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 A paz. Não está a paz. Não está a paz. Não está a paz. Não está a paz. Nós estamos falando para o qual é o damn народ. Gopso. Obrigada, Jána. Cinco foipel coros. Gánor dereto Maroeira. E está aqui. É o fone de vida. Muito bem. De 너meira. Obrigada. Até mais.